As eleições para escolher o plenário do triênio 2018-2020 do Corém São Paulo acontecem dia 1º de outubro. O voto é obrigatório. Todos os profissionais inscritos e os remidos deverão participar. Neste ano, há nove chapas inscritas, quatro representando os enfermeiros e cinco representando os técnicos e auxiliares. Já sabe como vai funcionar o processo de votação? Nós explicamos para você. A eleição é organizada pelo COFEM e será toda pela internet. Primeiro, você vai precisar acessar com computador, celular ou tablet o site www.votaenfermagem.org.br. A partir de 25 de setembro, você deve verificar o recebimento da senha em seu e-mail cadastrado. Caso não tenha recebido, acesse o site para optar por receber por e-mail ou SMS. Por medidas de segurança, é aconselhável que você altere a senha que recebeu. Acesse novamente o site, selecione a opção Trocar Senha e siga os passos indicados. Feito isso, agora você está apto a votar. Entre 8 da manhã do dia 1º e às 8 horas da manhã do dia 2 de outubro, acesse novamente www.votaenfermagem.org.br e se identifique com o número de inscrição do COFEM em São Paulo ou com o seu CPF. Depois é só inserir a senha cadastrada. Agora, selecione a chapa em que deseja votar entre as exibidas pelo site. Depois clique em Confirmar. Confirmar. Pronto! Seu voto será computado e você vai ter acesso a um comprovante de votação, salve ou imprima. O profissional de enfermagem inscrito em mais de uma categoria poderá votar nas categorias e quem esteja adimplente. Basta usar a mesma senha para efetuar o processo. Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com o chat do site www.votaenfermagem.org.br ou com a central de informações. O telefone é 0800 5910 146. Viu como é simples? Não fique de fora! Participe!